Olá amigos, vou compartilhar aqui a demonstração de um dos mods mais cruciais para o jogo GTA Trilogy As três versões que eu falo, GTA 3, Vice City e San Andreas Que é o Fog Distance Fix, a versão 1.2 Esse mod aqui já foi até roubado por outras pessoas e publicado sem a permissão dos autores Mas eles já correram atrás e já resolveram os pepinos Muito como muitos mods são roubados aqui da Mix Mods Mas olha só, este mod aqui, eles falam que conseguimos corrigir da maneira correta a neblina e distância de visão do GTA Trilogy Isso aqui é algo que eu vou usar, é muito bom e recomendo Também para GTA 3 e Vice City, da versão definitiva Aqui tem a demonstração, que é algo que mantém a originalidade dos clássicos Você não vê o mapa inteiro, você só vê até uma certa distância Foi adicionada uma neblina que é névoa, um fog atmosférica no horizonte que limita a distância de visão do cenário do jogo Causando maior realismo e imersão de um mapa grande Então aqui ó, mais fotos ó, demonstrando ó, você não vai ver ó, isso aqui é bacana de se usar E era isso aqui que devia ter sido mantido pela Rockstar né, o grupo lá que fez a convenção Lembrando que o jogo também tem clima de neblina O mod adiciona neblina distante no horizonte para os outros climas tá Então ó, aqui tem um mod normal, vai ter duas opções Onde você fica com a distância bem perto aqui, essa neblina E tem uma distância aqui um pouco mais longe Tem duas opções né, distância um pouquinho mais longe para você ver um pouquinho mais do mapa Tá, menos opiniões e mais game design O jogo principalmente Sanders foi originalmente projetado para causar impressão de mapa maior do que realmente é Rodovia cheia de curvas, zone limitado no menu e etc É importante que você não consiga ver o mapa todo para ter essa impressão E aqui os vídeos do Júnior Não gosta da distância baixa demais, no download é a opção da distância maior E assim você enxergará o mapa inteiro com a neblina Neste modo, como vários outros, são multiplataformas Testado no Nintendo Switch E por aí vai Então tá aqui ó, a pasta de download Vai ter a opção normal E a opção para alta né Que é para você ver a neblina mais ralinha Você vê o cenário né Vamos testar aqui esse conteúdo aqui ó Você copia e joga dentro da pasta lá do seu jogo Qualquer uma das três versões Tanto no GTA 3 ó Vamos testar aqui ó No GTA 3 GTA Vice City Vice City e GTA San Andreas Deixa eu ver se eu coloquei direitinho no GTA 3 Coloquei Então ó, vamos testar aqui Com a distância normal Né, o Com a neblina bem próxima de você O normal No GTA 3 Que é o que devia já ter vindo Né, sem precisar ter que a gente E os modders né A Mix Mod ter que corrigir né Então tá aqui ó Vamos ver aqui ó Como é que fica aqui Vamos ver se eu coloquei direitinho né Vamos Eu tô vindo uma parte do mapa aqui ó Dá pra ver que tá uma leve neblina Deixa eu ver Apesar que o mapa aqui do GTA 3 É bem pequenininho Bem curtinho né Deixa eu confirmar Qual que eu estou utilizando Conteúdo Esse aqui é o normal Dentro da Game Face Conteúdo Packs Mods Fog Dentro do GTA 3 Conteúdo Eu não coloquei direito ó É aqui ó Por isso que eu tô vendo Que tá do mesmo jeito Eu não coloquei direito Eu não tinha instalado direito Tem que prestar atenção nisso ó Vice City Também ó Conteúdo fica dentro da pasta Game Face Nissan Anders também ó Que é pra poder ficar dentro daqui ó Cadê o Fog Aqui ó Fog tá aqui ó Agora tá no lugar certo Por isso que eu tô vendo aqui ó Então a gente viu aí originalmente né O GTA 3 Agora vamos ver com o mod Agora tem que ir com o mod Porque eu tô olhando assim né Tô vendo um mapa ué Bom que a gente já faz a comparação Então agora rapidinho ó Do mesmo jeitinho A gente já viu como é que tava o mapa Agora vamos com O mod ativado aqui E Aí Agora sim ó Ó lá Agora já tem uma neblina Disfarçando o cenário Agora sim Agora a gente não vê até o finalzão Agora tá certo Só quando a gente vai se aproximando Que a gente consegue ver ó Então era assim que devia ter sido ó E eu acho que Essa versão aqui A primeira É melhor do que aquela Que vê ao longe né Que é o Que a gente já está acostumado A gente ainda consegue ver Até o avião lá ó Tá Mas vocês testem as duas aí Tá Vocês podem estar testando Agora sim ó Então a gente viu a comparação Do antes e do depois A gente vê ó A neblina entrando entre as árvores Tá vendo Tinha uma ilhazinha lá Ao longe Agora já não dá pra ver direitinho Agora sim ó Agora parece que o mapa é gigantesco Que você não vê Eu acho que essa primeira opção É a melhor Mas vai de cada um né Isso vai de cada um Eu não sei se eu tenho algum save aqui Deixa eu ver Isso aqui é o que eu já estava É isso? É uma hora da tarde ó Vocês querem ver a noite? Como é que fica? Vamos ver Aí Um outro clima ó Continua né Muda sua tonalidade Tá vendo a distância? Ó Do jeito que tá aqui agora Eu vou colocar o outro aqui No GTA 3 mesmo Só pra Pra gente ter uma noção De comparação Como fica bem melhor Alguém me fez Ó Copiar Agora vai Agora eu Substituir Opa Tenta de novo aí Mas não fechei o jogo Cadê? Cadê? Aqui Tem um O GTA deve estar aberto por aqui Porque ele tá pedindo Caramba Não consegui substituir Está aberto O GTA 3 está aberto Não é onde? Será que eu não tô enxergando? Aí Agora foi Depois de meia hora Nossa Isso aqui Delay Vamos lá Substituir Agora vamos comparar Coloquei aqui Tem a distância Mais longe O alto né A distância Do fogo Mais alta Vamos comparar aqui Agora que a gente viu Iniciando A noite mesmo Olha aí Olha É pouca diferença Esse aqui Até que tá bom Também Mas Agora eu fiquei em dúvida Agora que eu vi este Isso aqui também Ficou bom Você vê Com mais Nitidez As cores Só que você vai ver Os logs Dos prédios Na distância Lá longe Os logs Você não vai ver nítido Você vai ver embaçada As estruturas Dos prédios Tudo né Realmente você vê Mais perto né Tem a neblia Só que os prédios Você vê os lodes Eu não E ver esses lodes Que são as texturas Embaçadas Que é pra ver Quando você Quando os Os modelos Estão bem longe Ficar vendo Isso eu não acho Muito bem Tá vendo Esses prédios Acima do Do táxi Aqui Da palavra Táxi No teto Aqui Do veículo Você vê que o prédio Tá meio embaçado Ele só vai ficar nítido Quando fica muito Olha lá Começa a brotar As coisas do nada Eu acho que a primeira Opção é melhor Pra não ter que ficar Vendo essas Objetos do cenário Brotando aí Do nada né Mas também tá legal Fica a gosto Quem quiser Acho que a primeira Versão É a melhor Pra disfarçar Essas coisas Aparecendo Do nada Né Você vê Até mais Mais Ao distante Mesmo Realmente você vê Eu acho que a primeira Opção é melhor Pra poder disfarçar Ó Aqui tá de noite Vamos ver aqui Ó O mesmo Agora de dia Ó Ó Tá vendo Os prédios lá Tudo Borrado A textura Então isso Não é legal Tira a imersão Né A Originalidade do jogo Acho que a primeira Eu acho que a primeira Opção é melhor Tá Mas fica a critério De vocês aí Beleza Vocês que Escolha aí A tonalidade Que vocês quiserem Ó lá Os prédios Fica tudo aparecendo Ó Os Lod Tá Então vocês escolham Aí O que melhor Agradar Aí no seu Monitor Né Ó Vice City Já tá com a Com a A A que eu gostei Né Vamos ver Como é que se sai Que é Que tem a distância Normal Originalmente Mais perto O FOG Então a gente inicia E Eu acho que tá De dia Vamos ver Vamos ver como é que tá Isso eu instalei direito Aqui Ah Instalei Lá dentro da casa Lá O FOG Não ativa Não Que eu olhei E levei um susto Falei Ué Olha lá De dentro Aqui de estabelecimento Não ativa Os mods Nem o céu Nem nada Tem o céu Lá Mas não fica Com Né Ó Engraçado Isso né Quando sai Aí vê Já dá pra ver Agora sim Essa versão É a melhor E vai ficando Bonita Tá vendo Como vai ficando Bonita As correções Mano É uma vergonha Pra Rockstar Isso Os modders Ter que fazer Correções Dos jogos Não aprenderam Que vergonha Plena 2021 Tudo avançado Ó Muito melhor Assim você não fica vendo Tantos prédios Brotando na sua frente Isso disfarça Muito bem Você fica focado Só aqui ó Sua visão Sua visão Fica focada Só na onde Você tem que Que mexer Mesmo Aqui ó Ó lá Os prédios Ao longe Você ainda consegue Ver os prédios Coloridos É claro Que estão com A textura Lódica Que é aquela Textura mais Embaçada Mais leve Que é possível Ver ao 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 longe Aí quando Você chega Bem perto Que ela Aí que aparece A estrutura Real do modelo Então Essa Esse daqui Também tá bacana Tá certinho É assim mesmo Que devia ter sido Feito Não Aumentar A distância Do horizonte Pra aparecer O mapa todo Sendo que o mapa todo Nem vai carregar Perfeitamente 100% Fica bem legal Muito melhor Muito melhor Ele nem anda Ó Vamos ver aqui Na praia Como ele nem nada Então nem adianta Ficar passando Na praia Mas eu vou passar Aqui na praia Pra gente ver Se a gente vai ver Aquele Riscão azul Da água Aí tá Mano Tá faltando Um hangdol Aqui Ó lá Você vê Olha como melhorou A distância ali Da água Você não vê Aquele risco Se você ver É muito leve Deixa eu desativar O reshade aqui Ó Reshade desativado Que eu esqueci Que tava ativado Ó Você nem vê O horizonte O fim da água Tá perfeito É assim que tem que ser Tá vendo É obrigado Os modas Ter que corrigir Os jogos Oficial Olha isso Como ficou Bem melhor Tá vendo Bem melhor Os neons Ele funcionando Ó Vamos ver A noite Deixa eu ver Se eu tenho Algum save Aqui a noite A noite Deixa eu ver Acho que é esse aqui Não Esse aqui Não Vamos ver Esse outro aqui Isso é esse É isso aqui Dá pra ver A noite Como que é Também tá Muito legal Ó Você vê As luzes Dos prédios Mesmo estando Com fogo ali A neblina De distância Tá perfeito Ó Vou ativar O reshade Aqui Olha a noite Você vê E parece que a noite O fogo Se dissipa Né Como ele disse Lá ele Conforme o clima Ele vai trabalhando Né O clima Tá chuvoso Aqui Né Caramba Eu não vou conseguir Pegar nenhum carro Então ó A noite Você vê A iluminação Dos prédios Não atrapalha Em nada Em nada Em nada A chuva Já vai parar A qualquer momento Trai com a noiva Os controles Aqui da moto É ruim Você vai vendo A câmera da moto É horrível No controle Parece que ela Fica querendo descer Né Você tá andando Olha como ela Fica descendo Apontando pra baixo Eu queria que ela Ficasse assim Reta Atrás das costas dele Não apontando Assim pra baixo Olha os neum No chão Ó Parou a chuva O fogo Já A noite Parece que ele aumentou Mais um pouquinho Vamos pra longe Pra gente ver A neblina Fica muito bonito Ó Você vê A iluminação Dos LEDs Tudo E você continua Vendo Olha aí A praia Bem bacaninha Dissipada Um monte de bariquinhos Ali Não dá pra pegar Esse porque você morre Ó Você vê Continua vendo Até onde você consegue ver Os LEDs acesos Continua bonito Muito melhor Muito melhor do que o original Desativar aqui O reshade Tá vendo Continua muito bonito Ó Fabião Você vê Não vai desaparecer Tá perfeito Eu só vi Essa câmera Aqui Levantando Aqui Pra poder enxergar Pra ver o caminho Que você tá Ainda Eu fico Tentando baixar Aqui Eita Então ó Vamos finalizar Vendo aqui O Sandras Com o fog Padrão ali O fog Que é mais próximo Vamos lá Vamos lá Agora vamos ver Aqui ó Lá Lá na praia Ó Olha que difícil Eu vou desativar o reshade Pra deixar original Olha que diferença Olha que vergonha Que a Rockstar tá passando Na mão dos modders Ó como ficou bem melhor A distância do horizonte Da água Como disfarça bem Né Muito melhor Igualzinho O GTA clássico Que a gente já temos Aí ó Né Igualzinho Vamos fazer um voo panorâmico Olha que difícil Eu acho melhor assim ó Que se não você vai ver tudo em load Você não vai ver tudo nítido O jogo não vai carregar tudo nítido Então já disfarça bem aqui Já dá uma ajuda Apesar que você vai ver voando As coisas brotando Mas não com tanta intensidade Aqui no Sanders Como o mapa é um pouquinho maior Do que o GTA 13 Vice City Talvez se colocar aquele Que tem uma distância um pouquinho maior A outra opção Talvez fique bom Os prédios carregam só quando está muito perto Muito perto Pelo menos agora Você não vai ver o mapa de San Fierro E Las Venturas Lá longe Fica parecendo que você está dentro de uma maquete Do Zero Você está jogando dentro de uma maquete Fica bem melhor Bem melhor assim mesmo Tem um reshade aqui Então eu posso ativar e dizer E ativar Vamos ver aqui um outro horário Deixa eu ver Deixa eu ver se esse daqui Qual o horário que está isso aqui Meio dia Clima ensolarado aqui Porque aquele clima que eu acabei de iniciar Eu não sei qual que é não Esse aqui eu sei que é ensolarado Dá para ver os helicópteros Da polícia ali Doidão Olha lá Sem pilotos Continua sem pilotos Jumpe jet Vai ser a primeira vez que eu vou tentar controlar esse Jato Ida Nesse controle de PS3 Vamos ver a noite aqui Vamos ver se eu tenho aqui Algum save de noite Deixa eu ver Só para mostrar a noite O que é isso? Ah tá Esse não está de noite 10 horas Eu acho que eu não vou ter nenhum aqui Jogo Não vou ter nenhum Então peraí Aqui pronto Não sai a noite Só para a gente Ver aqui Olha aí Outra tonalidade Você ainda consegue ver Os prédios mais altos ali Alô Continua bacaninha O importante é você Focar sua visão aqui Perto do CJ Não é ver lá até onde me interessa Não vai adiantar nada Vai quebrar toda a imersão Do que a gente já temos Acostumado nos clássicos É, fica bem melhor mesmo Nossa Sem hangdoll É ridículo Desculpa aí Estou procurando ver aqui É isso aí galera Vai até mudando a tonalidade Da cor Do ambiente Conforme vai passando a hora Tá Então Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Para vocês que quiserem testar Tá Então ative o sininho Se inscreva no canal E deixe seu like aí Se você gostou aí De demonstração Beleza Então Fui Tchau 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 Tchau